E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores audios históricos e melhores fatais. Então bora lá assistir o vídeo. Dá pra ver que aí tu pega fama, hoje é o Prado, antes era o Salvador. No Rio de Janeiro, pra tu se destacar tem que ser engraçado, vai se fuder. Porque aqui em qualquer esquina tem 10 igual a você. Tem quantos igual a você, se você pode me responder, eu não sei. Porque pelo visto eu acho que já tem alguns, e esses alguns da lista eu já matei. Eu sei que você vai querer rimar sério, porque o Prado veio pra atacar terror. Porque no campo que você joga eu sou Ronaldo, camisa nova e você nem é jogador. Então acorda que eu vou ter que te bater, se você quer vir mesmo disputar na rima. O Prado vai mostrar como é que isso se faz, porque eu vou quebrar a sua autoestima. Porque eu já vi que você não sabe jogar, e eu já vi que você quer rimar assim. Na hora da risada não sabe roncar, já demonstrou que você tem medo de mim. Na verdade parabéns pela rima de efeito, só nunca mais me desmerece dessa forma. Eu não tenho medo de você, eu só tenho respeito. Na verdade não é meu mano, escuta agora eu vou além. Até perdi um verso pra te dizer que eu te respeito, mas me respeita também. Te respeito como um adversário, meu respeito é um soco na sua cara. É uma rima na sua mente, é outro pente pra minha bala. E você toma, eu tô de pente acoplado, com a luneta do lado, porque eu não gosto em cima. Depois dessa batalha você já saiu fuzilado, porque é a minha capa para a rima. A tua forma de respeito é tu chegar e me dar um soco na cara. Mano, com todo respeito aí, tá vendo o rimei sério, mas agora tu repara. A nossa diferença é que eu vou fingir que isso é maneiro, mas no final eu não deixo. A tua forma de respeito é soco na cara, a minha forma é esquivar e dar um no queijo. A sua meta é esquivar e devolver o meu soco, essa é sua obrigação como lutador. Lá fora somos amigos, comemoramos aniversários. Aqui dentro é soco no queijo e na barriga, no ringue somos adversários. Eu entendi esse teu papo aí, mas vai chorar aqui no canto que é melhor. Independente, eu sei que nós é amigo lá fora, mas aqui dentro sobrevive um só. E como eu te falei, né meu mano, agora eu vou te falar no S no sapatinho. Eu te respeitei de início até o fim, você que travou, tu que tá com medo de mim. Eu nunca vi. Hoje ele tá preparado para o bang bang. Eu sei que hoje no coliseu tá rolando a batalha de sangue. Só que eu vou atacar o Lil Vick, ele é irrelevante. Vou ter que te matar, você é a mistura do Dudu com o Cante. Só que tu é comum, a mistura dos dois. A parte pior de cada um. Não entendeu o que eu faço no Fri? Pega a parte pior do Cante, a parte pior do Dudu, nasceu o Lil Vick. E assim se faz o MC melhor. Porque pelo fato de eu aprender com eles, eu derramo o dobro do suor. Você falou que eu pareço com eles, você bateu com a parede. Satisfação então, rima com o rato da água baixa. Na mistura com o Bob 13. Isso que é foda, dentro agora eu te amado. Eu nunca abasto. Faço um origami com seu cérebro, traz um papel de almaça. Ele fez um ataque muito bom. Achei foda o seu round. Mas batalha de piada não é aqui. Isso aqui é sangue, não é stand-up. Não era, e eu vou te falar. Se essa porra não era stand-up, eu vou arrancar risada e essa porra vai virar. Faltou um milésimo de segundo. Pra eu pegar o tempo certinho de ser vagabundo. Eita, muito foda e cê não me ganha. Pra quem já ouviu o funk, quem sabotou o copo da piranha? Eu sou o que você pede. Cê começou a travar, blá, 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 blá. Eu vou virar pra plateia, eu não quero escutar. Não sabotaram o meu copo, mesmo assim o Lil Vick se fodeu. Sabotaram tua água benta aqui no Coliseu. Vou te explicar. Que tipo de pokémon é esse? Eu vou passar na Rope Harry, eu quero um desses. Isso que é foda. Eles não jogaram água, você é um peto. Mas o cara gozou na água da sua mãe e nasceu esse resto. E mais de três, dois, um. Isso aí foi mancada, mas nem vou puxar pra esse assunto aqui no interesse. Ele falou assim, o que que, Julio? Onde é que tu comprou que eu quero um desses? Aí depois tu não quer que o nego te critique, você rimando assim. Playboizinho mimado, vê um bagulho maneiro. Mamãe, compra pra mim! Rima, junto com a construção. Primeiro round sério foi do Prado. Segundo round do Julio é gastação. Mas ainda o pop é sério. Eu te mostro que eu sou inteligente. Vai aprender a não ter dez inimigos se só tiver nove balas no pente. Não! Foi gastação, foi comparação. O que me mata é só minha asma. E o Prado chega como uma aparição. Pra te assustar que nem um fantasma. Se comparar com o Emicida foi um papo indecente. Ele nadava contra a corrente. Os Emicida hoje em dia eles são tudo diferentes. Se tá terceiro por ter medo do oponente. Na verdade não. Eu concordo né meu mano? Operante os cria. Não me leve a mal. Não me comparei com o Emicida. Independente tenho minha correria. Só que o tempo passou. Tem outras pessoas crescendo. Essa é minha virtude. Eu seria hipócrita se eu falasse que eu não sei que tem gente que assiste pelo Schuller. Você seria hipócrita por se comparar com uma lenda. Sendo que você é só o Schuller. Sendo que eu sou só o Prado. Sendo que a vida é só um jogo. É um pesadelo. O Fred Kruger. Que tá na sua frente. Você tá entendendo que eu faço free? Eu não sou o Emicida. Mas se fosse da época dele eu teria uma liga pros Emicida. Falar é muito fácil. Não improvisado. Só que avisa que eu não tenho medo do Fred Kruger. Eu sempre sonhei acordado. Vou te falando né mano? Não é soite. Até porque pra toda sexta-feira 13 existe um sábado 14. Depois dessa batalha você vai ficar em coma. Porque eu sou soldado um soldado de extermínio. Porque você tá acostumado a sonhar acordado. E hoje eu vou fazer você é realizar dormindo. Tá entendendo? E você vai ficar pra sempre. Vai ficar sonhando com esse dia. Fica a minha cara no seu pesadelo. Hoje você tá estampado com a cara da periferia. Aí. Geral concorda com o ataque aqui desse menino. Eu tô sempre sonhando acordado. Ele vai realizar quando eu tô dormindo. Realmente é exatamente isso. É pelo rap que eu sempre componho. Porque o que eu tô vivendo hoje em dia. Eu não imaginava nem nos melhores sonhos. Pois é. Essa é sua diferença para o Prado. O que eu tô vivendo já sabia que ia acontecer. Desde cedo sabia que eu era predestinado. Preparado. Já nada é contracorrente. Já sabia que o sorry ia valer a pena. Já sabia que eu ia estourar a cena. Já sabia que eu ia mastigar o gema. Cada batalha aparece com o último round. Mano, você é uma fraude. Muito foda eu ter que tirar a sua vindo da terra da oportunidade. Eu nunca fui inoportuno. Eu sou o hoste de maldito. Entra sempre com o bilhete pra ganhar. Desse cover de MC de Charito. Isso que é foda. Por isso eu jogo no lixo. Já basta ver se aprende. Que você tá igual o Ethereum sobre Bitcoin. Eles apostam e a gang é que rende. Com certeza mano, essa é verdade. Tu esqueceu que de Charito é vulgo. O nome dele é Hernandes e eu tenho a chave. Vai entendendo. Escuta, a ideia tu não deixa. E o teu estilo nunca vai ser chave nem se tu jogar igual o Iniesta. Vai entendendo. Calma, é na moral. Podia falar de Iniesta, teu bar tá sem lona e eu sou real. Vou te explicando, né mano. Escuta, ô seu vagabundo. Eu sou o Ronaldo Fenômeno. Joguei nos dois times, nos dois foi melhor do mundo. Escutando um beat. Eu fui o melhor do mundo. Eu me escutei, sou doente. Tipo o Luiz Suárez. Se nós não gostar da oportunidade, nós rasguei ela no dente. E é, por isso eu disse uma pente. Dizem foda os vendidos. Tipo o Neymar. Não gostam do meu showzinho, mas todo mundo pagou pra mim eu leio o livro. Na verdade, né meu mano, na improvisação. Se foi no teu lugar, eu que sou Neymar. Tu é Mbappé, tu acha que tu é um fodão. Deixa de ser imundo. Tu deu sorte pra cara, não tem Tipper League. Teve uma vez que tu carregou uma Copa de Mbappé. Eu quero que vá se fuder. Eu não me acho fodão. Mas eu calo a boca de YouTube falando que eu só corro pra fazer a ração. É por isso que eu tenho padrão. Tipo o patrão, eu sou poderoso chefe. Enquanto você aprende, esse é seu TTC e você não passou no bimestre. Aqui na pista. Mais um branco que vai puxar a pauta. Foda nos racistas. Aí, papo reto. Ele tá um passo de falar que eu sou um branco que não é desconstruído. Do faro, das mãos do zero. Eu sou branco também, nego, eu não sou o faro. Mas igual você, eu sou protestante. Torquimô no papo e ri, odeio o Bolsonaro. Isso que é foda. Eu não preciso citar os seus seros. Se você não sabe como citar outro homem, Vê se é homem e puxa primeiro. Posso puxar primeiro, não vai ter terceiro round improvisado. Primeiro fala, eu sou branco desconstruído. Depois, Bolsonaro do nada. Na moral, então eu sou muito antigo, igual das rodas da ZN. Bolsonaro é antigo, sou mais antigo. Pau no cu do Michel Temer. Espantanos, aú. E esse cara agora eu vou ter que matar. Infelizmente, não sei, você não vai chegar. Entendeu? Porque você é um vacilão. E rimando com o Prado, você tá na contramão. Tentou ser um filme de comédia, mas eu sou vilão. E percebeu que o Prado é um terror em ação. Que no final só desanima. O GTA é essa, Andres. O Prado é sem rima. Não improvisado. Tentei rimar sério, não consegui. Então é trocadilho forçado, não tem problema. Eu volto no estilo do Shuler. Pra mostrar que independente eu tenho virtude. Como é, sem rima, engraçadinha, cês falaram. Não tem noção do monstro que criaram. O monstro que eu vou matar. Eu já informei, o monstro que eu vou expulsar. É o trocadilho forçado, eu vou além. O jeito que cê vai sair da roda é forçado também. É na moral, com certeza, eu posso perder. Luto até o final. Sem neurose, escuta seu canalha. Perco de nariz em pé, mas nunca entrego a batalha. Tá suave, pai, só que você é vacilão. Eu não perco, pai, nunca cai. Eu luto com a mão. E você bateu no deixo. Cê luta até o final, mas você vai lutar com o queixo. Na moral, essa ideia foi muito tosca. Você nunca perde, então você ganha todas. Tava sentindo falta dele aqui na pista. O Prado é o nosso, o Alê, versão paulista. Ele não tá aqui, cê quer me comparar com o cara. Oi, 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 oi. Pra me gastar do nada, ele me compara com o Alê. Deve ser porque o nome dele é mais relevante que você. Na verdade, o seu verso não é incrível. Pra tu ver como tu é um merda. Com o Alê, tu é compatível. Eu rimo sério, mas é a Vera na batida. Pra me comparar, me compara com o Emicida. O Emicida sabe bater. O Emicida é um cara do R.A.P. O Emicida saberia me responder. E não ditaria uma que não estaria no rolê. Uma que não estaria no rolê. Ele só não usaria essa rima porque na época dele não tinha o Alê. Ô, seu vacilão, mas tenho certeza que se o Alê insistisse já era chorão. O papo até foi de biologia. É que a gente tava falando de intestino. Eu sou tipo a capa do Batman. Aí você vai ver que uso a corda vogal. Eu dependo do meu diafagrima. Diafragma, não tem problema. Escuta, eu tô com asma. Às vezes falta o ar. Só que no meu núcleo tá sobrando um citoplasma. Até por aqui. Gostaram? Usaram a minha didática? É que geral tá em volta de mim. A minha membrana plasmática. Você só se baseia no que ele em si. Situação hilária. Mas a educação no Brasil é uma coisa tão precária. E meu verso se espalhar por aí. Como febre da malária. Você não tá sabendo fazer uma conjunção embrionária. Então, eu vou ter que te ensinar, meu mano. Do rap eu tô em posse. Eu rimo até quando eu calo minha boca. Pestyle de osmose. Você entende que isso vai acontecer. Isso agora é mais ótimo. Um verso ótimo. Agir dentro do teu corpo como um antibiótico. Eu entendi. Você vai me afetar tipo osmose. Mas não seja deselegante. Até porque eu vou te falando. Eu estudei biologia. O meu verso vai avante. E agora você vai entender. Isso é inteligente de favela. Até porque a diferença da célula pro carionte. Pro eucarioteca. Da hora você tá replicando meu mano. Mas agora que você mandou mal. Você só suga o freestyle dos outros. É uma situação parasital. Então para de me parasitar. Se você não entende eu rimo por osmose. Eu tô multiplicando meu freestyle. E os biologos chamam de osmose. Tu repetiu essa rima. Desculpa aí ô MC. Vou te bater na batalha. O complexo de Golgi é o complexo do guri. Moleque eu juro que existe uma matéria dessa. Eu juro na essência. Eu juro que foi uma referência. Vocês tão precisando estudar ciência. Complexo de Golgi. Mas agora mano. Você não entende que eu nem ligo. Complexo de Golgi e Roger. Procurando um tesouro. Depois indo nessa cara do perigo. Eu te falo que eu mantenho meu respeito. Com todo conceito. Já que é pra procurar como um pirata. Eu marco o X no seu peito. Eu entendi. Só que na verdade tu foi escroto. Tu vai marcar um X no meu peito. Deu pra perceber que o meu verso vale ouro. Meu verso vale ouro. Com a minha rima eu vou naquele pique. Breve, breve me mudando pra América Central. Sou pirata no Caribe. No Caribe. Mano, por isso agora nessa caminhada. Eu sou o próprio Salazar. Te ensinando a como se navegar em águas nunca navegadas. Por isso agora você não tá arrumando nada. Eu te falo mano. Que você não é um cara que tem dom. Na verdade você é o navio que some embaixo d'água. E a cada 10 anos volta pra mandar pelo menos um verso bom. Vai, esse MC vai cair. Porque você sabe que eu faço free, flow, show. Coisa que você não faz. Eu tô anos a frente, você anos atrás. Eu faço o que eu quero. Vai ser eu vou ensinar. Porque o beat é meu. E eu sei dominar. Por isso eu faço rima. E esse é o meu critério. Quero ver ficar. Sempre assim aí. Ganhar o papo reto. E você não tem nada pra trocar. Sua mente vazia. Eu que vou colocar informação. Coração e eu vou te eliminar. E seu corpo vai no chão. Então é só aratatá. É desde cedo. É saratatá. Essa é melhor se quem mandasse é o Barreto. Vou te falar. Desculpa. Começou assim. Eu tive que te gastar. Geral percebeu como ela começou. Jogou na cara que eu sou fraco e não tenho flow. Eu até concordo. Isso é verdade. O que me falta é flow. Compensa em criatividade. Quer que eu te mate aqui nesse primeiro. E vou seguindo porque eu sou freestyleiro. Tudo bem. E eu sigo nessa verdade. Você quer criatividade e eu te mato na maldade. Você é escroto. Fora se a maldade eu sou bondoso. Eu vou assim. Eu faço a minha parte. Os outros não dependem de mim. Ainda bem. Você corre por si. Por isso que eu vou seguindo e eu sou MC. Por isso eu te mato. E eu sou kamikaze. Se tu é bonzinho, tá suave. Eu vou ganhar essa voz. Talvez não também. Ainda bem que admitiu que é kamikaze. Se me matar, tu morre também. Geral percebeu sem caô. Nis que se matou. Aí eu sou perfeito. Mas se eu matar o inimigo, minha missão já tá feito. Parceiro, o problema não é matar. O problema é viver. Mas nunca que eu vou voltar. Só que é isso que no final você não tá entendendo. Matou o inimigo e morreu. Geral saiu perdendo. Improvisando. Só o vendedor de arma que saiu ganhando. Espatano. Eu não fico miço. Cê tá vendo o que cê faz com esse povo? Por isso na sua frente eu não cisco. Cê convence que cê faz algo de útil. É o Brasil e esse é o pão e seco. Na verdade, né meu mano? Me respeita na pista. É algo inútil pra você, pai. Eles podem ser úteis. Isso é apenas seu ponto de vista. Escuta. Deixa que ideia tosca. Porque o que você não gosta, de repente, pode agradar outras pessoas. É uma questão de opinião. Cada tem um tem a sua. E eu não pedi a do chulê. Por isso que agora, meu mano, eu te falo. Não escuta esse cara que aprende a valer. Se cê não tá entendendo o que eu tô fazendo agora, mano. Eu vou colher valer. E eu ganhei uma vaga no colher. Uma oportunidade e eu fiz valer. Eu também te fui valer. Exatamente por isso eu tô aqui. Tenho certeza que não é pra escutar o chulê. Então é só pra escutar o guri. Não tô te entendendo, mano. Tu não queria que eu não te gerasse de otário? Mas não é pra me ouvir. Só ouvir a tua voz. Que pensamento autoritário. Eu não falo que é uma opinião. Se eu vou vir como um rei ou como um zé. Eles tão escutando e tão julgando. Vão escutar quem quiser. A minha, a sua. Eu te falo, meu irmão. Que se agiu com arrogância. Só que agora, no final disso. Eles vão ver a incongruência que dá ânsia. A verdade é que não é, meu mano. Escuta aí, ideia muito fraca. Até porque eu vou te explicando. Como eu já disse, tipo, líricopata. E não vai ter discongruência. Ô, seu babaca. Até porque você tem que entender a antena isotrófica. É pra toda rapaziada. Ah, agora cê quer ser inteligente. Até ontem você tava lá fazendo uma trente. No TikTok, achando que você me entende. Achando que rimando desse jeito vira gente. Não é desse jeito. O gurica é uma enchente. Por isso que eu te falo que cê provou o veneno. Esse é o Schuller. O terror do TikTok. Me perdeu para o gurica. E é o porra louca mesmo. Na verdade, mano, eu vou te explicando muito bem aqui pra rapaziada. Usou no tempo certinho, era tua última volta e tu usou essa decorada. Até porque eu vou te falando. Escuta, eu tô te explicando. No TikTok tem nossa batalha estourada. Eu batendo e você apanhando. Deixa o like. Se inscreva no canal. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Continua assistindo o vídeo, deixando o like. E deixando nos comentários o que está achando do conteúdo. O que está achando do tema. E o que eu preciso melhorar, rapaziada. O YouTube mandou as regras. Espero que entenda. Tamo junto. É nóis. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. É que eu cansei de mandar rima rara. Eu sempre vou ser vilão. Prefiro ser coringa do que o duas cara. Vai entendendo. Que a rima sempre é duradoura. Tu não tá gostando ou não? Tá fazendo cara feia. Vai dar um rolé de vassoura. Não gostou? Reclama com a diretora. Aliás, sou outro vilão. Eu sou o pinguim. Guarda-chuva é metralhadora. Eu quero quem se foda. Vitor rima tudo nos conforme. Cara feia, você quer falar. Tem cara feia quando acorda e dorme. Mano, o bagulho é louco. De você, eu já tenho dó. Acho que você tem duas caras na outra. O teu dente, ele é melhor. Vai se fuder. Vitor vai chegar pesado. Você não bate de frente. Nesse momento, você vai perder. Porque o Vitor veio do repente. E agora, falo uma verdade na tua frente. A lerquina te deixou. Não tem mulher que te aguente. Nenhuma vai aguentar o improvisado. Porque eu concordo, eu tenho cara feia. Mas é foda aguentar um cara engraçado. Vou te falando o porquê. Não envolve. Cara feia eu faço plástico. É mau caráter. Como resolve? Uou! Pode crer que eu tô na levada. Prova o que cê não rimou nada. Tua mente tá estagnada. Rima merda, cê foi na privada. E agora é na rapaziada. Cê era foda quando faz a graça. E virou a merda e virou piada. Ouvi isso de um comediante que é o cúmulo. Comecei a ser uma merda na privada. Hoje a minha rima é aberta ao público. Ou! Essa é a essência. Continue achando que eu sou a sua gracinha. Do nada eu trago mais referência. Não, cê pega a visão. Hoje você vai perder pro Bitu. Comediante igual o Whindersson Nunes. Não é Piauí. Vou tatuar Bitu. Agora cê pega a visão. Que agora eu rimo na moral. Você é merda, cê é o estrume. Porque cê perdeu já no instrumental. Toda hora tu fala de Bitu, Bitu. No sapatim. Apita aí. Bitu é ruim. Aí. Nem eu sei como eu pensei nesse improvisado. Chuva de trocadilho forçado. Obrigado de coração a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Qual foi o melhor MC de 2023? Top 15 melhores rounds. Top 15 melhores MCs. Top 15 melhores flows. Qual batalha que você mais gosta, rapaziada? Seu MC favorito? Sua batalha favorita? Deixe tudo nos comentários. Tamo junto. É nóis. Falou.